Tem gente que já tá sabendo fazer as letras, mas não tá sabendo fazer o começo, ou sabe o começo e não sabe fazer o final. Você vai ter que, olha, isso daqui, aquelas faixas de documento, sabe? Ó, todo mundo conhece. Você pode utilizar ela, você pode utilizar também, é, garrafa de água sanitária, que seja dobrável, ó, e não quebre, ó, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar a trena, vai medir aqui o seu braço, ó, ou o braço da pessoa que você quer fazer, pra quem? Ó, aqui deu 17, né? Aí você vai medir aqui, ó, ó, 17, certinho. Aí você vai, afasta essa linha aqui, você vai fazer o seguinte, você vai riscar aqui, ó, na largura que você quiser, tá? Você pode riscar um centímetro, né, na largura que você quiser. Eu sempre coloco um centímetro, né, quando é menina, né, agora pra menino tem que ser um pouquinho mais largo, né? Aí você pode fazer na largura que você quiser, tá bom? Aí você risca assim, ó, certinho, pra não ficar torto na hora que for cortar, porque senão vai ficar ruim, tá? Aí aqui você corta, ó, corta bem certinho, pra não ficar ondas, né? Se ficar onda aqui, a letra vai ficar uma maior, outra menor. Quando fizer isso daqui, aí você vai, você vai cortar aqui, ó, você dobra mais ou menos um centímetro. Isso aqui é a base, é o começo da base, tá? Aí você vai dar um picote aqui, ó, de um lado e do outro, porque aqui é onde a linha vai ficar presa, tá bom? Aí aqui você arredonda pra não machucar, vai tirar essas pontas aqui do lado, tá? Porque senão machuca o braço. Aí você pode tá pegando uma lixinha, ó, lixar bem certinho assim, ó, pra não incomodar isso aqui, tá? Pronto, feito isso daqui, vamos partir agora pra pulseira. Você vai precisar de duas linhas, tá? Deixa eu ver essa aqui. Eu vou usar a preta e a branca. Pronto, eu vou usar a preta pra enrolar e vou usar a branca pra fazer as letras. Aqui eu vou fazer as letras, eu vou tirar sete pernas de linha, são sete pernas de linha, tá? Aqui, ó. Aí eu vou medir o meio aqui, ó. Medir o meio, vou colocar bem no meio da pulseira. O tanto que ficar de um lado sobrando é o tanto que fica do outro, pra quando for amarrar a pulseira, fazer o nó da pulseira, ficar certinho. Pega a linha que você quer enrolar a pulseira, aí você faz isso, ó. Tá vendo aqui, onde a gente cortou? Aqui, ó. Coloca bem aqui assim, ó. Deixa um pedaço aqui maior e enrola aqui umas três vezes. Uma, duas, três. Pronto. E aqui dá um nó, ó. Dá dois nó. Certo? Pra ficar bem seguro. Pronto. Feito isso aqui, ó. Se você quiser, você pode deixar essa linha pra trás, junto com essas outras. Ou se você não quiser, você faz o seguinte. Você corta aqui, ó. Deixa um pedacinho. Coloca elas juntas com essa aqui, ó. Com essas aqui. Porque você vai começar a pulseira enrolando a linha aqui, ó. Aqui, você vai enrolar um pedaço bom, tá? Pra poder iniciar a pulseira. Depende do tanto que você vai querer enrolar. Se você vai fazer uma frase, vai ver aqui, ó. Vai caber as letras. Vai ver mais ou menos onde você vai enrolar. Eu vou enrolar aqui. Eu vou dar... Enrolar um pedaço bem bom, porque eu vou fazer só um nome aqui, tá? Então, eu vou enrolar mais ou menos até aqui, ó. Tá? Só enrolando. Bom, aqui eu já enrolei, ó. Dei mais ou menos umas 40 voltas aqui. Agora que eu vou começar o nome aqui. Vou colocar um nome bem pequenininho, tá? Uma frase bem pequenininha. Pra gente poder trabalhar a parte final, tá? Uma frase bem pequenininha. 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 Obrigado.